Nós temos que ver também que está no mesmo compasso da recuperação a lei da liberdade econômica, recém-editada e muito bem comentada também pelo ministro Salomão, que pretende, ao fim e ao cabo, garantir o empreendedorismo. Nós estamos trabalhando nesse sentido, recuperar um agente econômico nada mais é do que agir em nome do empreendedorismo. Ou então afastemos tudo. Eu faço um breve comentário, desculpe eu passar um pouco do tempo aqui, Rafael. Outro dia assisti, o único jornal que consigo assistir, digo isso nas lives também, é o Jornal das 10, em São Paulo, quatro hospitais se dedicavam ao tratamento da Covid. Três eram associações. Vamos mudar, vamos tentar mudar um pouco do conceito. Por que a empresa, empresa no seu sentido substancial, não pode ser uma associação que pratica atividade econômica? Porque ela não está vedada no artigo 2º da Lei de Recuperações e ela se conforma com a interpretação dada ou com o conceito contido no artigo 966 do Código Civil. Então há uma série de razões que justificam todo esse estudo, todas essas lives, isso tudo, porque nós ajudamos a um só tempo, a ensinar e a aprender. Eu acho que isso é importante. E agora sim, desculpe usar esse tempo, mas é que eu me sinto instigado com um tema que eu gosto muito, todos sabem. A preocupação que eu acho que tem que ter sempre é uma questão que passa pela cultura. O reinício de uma atividade, quando há uma falência, o fresh start, que foi citado pelo Guilherme, quanto mais cedo, melhor. Porque se houve um insucesso do empreendedor, o insucesso não tem que ser castigado. Agora, se houve um ilícito, isso aí é outra coisa que tem que ser procurada ou perseguida através das vias próprias. mas não penalizar o agente econômico que é capaz de gerar tantas riquezas. Agora, o que me preocupa muito é o timing, e essa é a preocupação. Porque não raro, e eu vi isso muito, muito mais quando ainda era juiz, não desembargador. Mas vi muito mais isso no primeiro grau, que se perde o tempo da recuperação. Ou porque não se entende exatamente pela ausência da cultura, porque tem aquele ditado que talvez não seja o mais adequado para se falar numa live, mas eu vou tomar liberdade, ou se aprende no amor ou na dor. E a crise faz que todos nós nos debrucemos para aprender um pouco, entender um pouco mais esse jogo do xadrez da recuperação. Ou então, se não é a falta de cultura, ou talvez uma malícia de alguém que quer empurrar o máximo para depois pedir, e por isso a constatação prévia que eu sempre pratiquei aqui, não obrigatoriamente, de forma opcional, para verificar e, de alguma forma, deixar o devedor avisado que poderá haver uma verificação prévia, para que ele não se entregue a uma aventura. Essa é uma preocupação. E a segunda, para encerrar, de alguma forma, aquela cultura de que veio do bisavô para o avô, para o pai, e se apaixona por aquilo ali, e quando vai entrar em recuperação, aquele agente econômico já não está mais no campo da viabilidade, e sim da nocividade. Então, eu acho que esses pontos são os nodais, são os pontos focais, para que se tenha preocupação em entrar em recuperação. Tchau, tchau.